Paris Brecht é uma receita que tem décadas e décadas né Olivier? Nossa se tem! Bom, então para fazer essa massa de patachou, o que nós precisamos? Nós precisamos de 250 ml d'água, sal, uma boa pitada generosa de sal e aí vou colocar manteiga. Mistura tudo isso esquentando a água, fazendo com que a nossa manteiga derreta e se mistura a água. Uma vez que tá tudo derretido, aí que eu vou colocar a minha farinha. Tudo de uma vez sem peneirar. Sem peneirar, tá vendo? Ó, tá vendo? Já tá virando uma, uma massa que parece até uma purê de batata, sabe? E mexe bem sem parar né Olivier? Sem parar. Isso feito, o que que eu faço? Batedeira. Batedeira. E os meus ovos estão aqui, quatro ovos. Quatro ovos. inteiro. Um por um. Ouro que é o ovo é o ovo aqui. O segundo. Então coloca o ovo um a um para a massa incorporando esses ovos né, para ficar bem bonito. Exato, incorporar e incorporar, devagar, para ela realmente entrar bem dentro da massa. Exato ó que bonita. Olha que massa bonita. Olha, jurados, vocês fazendo me parece tão fácil. Tô lembrando aqui que na época tinha confeiteiro que nunca tinha visto essa massa. Essa massa eu não domino, não é uma massa que eu costumo fazer. Eu acho que a maior dificuldade aqui é atingir o ponto certo da massa, né? Mistério da massa revelado. E agora, a gente aprende o quê? Vamos fazer então uma roda de bicicleta, Olivia, com essa massa chou, que tá no ponto perfeito, que a Olivia acabou de fazer. E pra gente não se perder no tamanho dessa massa, do aro, eu vou pegar aqui um arinho, esse aro tem 15 centímetros de diâmetro, e eu vou usar esse aro como gabarito. E agora sim, eu venho aqui, ó, com a massa, que tá no ponto certo, né, Olivia? Tá maravilhosa. Olha como tá linda! Ó, você que fez. Tô vendo que ela tá perfeita mesmo. Olha só! E agora eu vou abrindo esse círculo por fora, ó. Vou fazer mais um aqui por fora. Esse é o pneu. Você fez a roda, agora você tá fazendo o pneu. Exatamente, ó. E mais um por fora. Viu só? Venho com mais uma em cima, ó. E eu tenho mais uma emenda aqui, certo? Certo. Vou cobrir ela também. Ó. Muito bem. Então vamos lá. Ó, vou vir aqui, pincelzinho, tenho clara de ovos aqui, certo? A gente vai só pincelar a superfície do nosso doce. E essa clara de ovos vai funcionar como uma colinha pras nossas amêndoas. Pode colocar que eu gosto, tá? Você gosta de bastante amêndoas? Então, vou caprichar pro Olivier. Gente, que lindo que tá isso. Agora, é só levar pro forno pré-aquecido a 200 graus. Deixa a massa lá dentro por 5 minutinhos, só pra dar aquele choque. E em seguida, já diminua a temperatura do forno para 170 graus. Aí, é só deixar assando por 40 minutos. Olha que lindo que fica. Enquanto isso, Beca vai preparar o creme, que vai rechear essa delícia aí. Ah, e tem dica importante pra não ficar com gosto de ovo. Conta aí, Beca. Como o início de todo o preparo que vai gemas, todo o creme de gemas, como é o creme de confeiteiro, à base de gemas de ovos, a gente vai peneirar essas gemas, tirando aquela película do ovo, pra não ter aquele residual desagradável do sabor. Enquanto você coloca o leite, é pra esquentar. Exatamente. E na panela eu vou colocar 500 ml de leite integral. Aqui eu tenho 120 gramas de açúcar, eu vou colocar metade na panela e metade eu vou misturar nos ovos, tá? Nossa película está retida na peneira. Já vou misturando o restante do açúcar. Então eu tenho aqui aquela nossa metade e tenho 50 gramas de amido de milho. Que ótimo! Ó, vou misturar até as nossas gemas clarearem um pouquinho, esbranquiçarem. Nosso leite já começou a levantar fervura, é o ponto certo pra gente fazer aquele processo importantíssimo no creme de confeiteiro que é... Temperar os ovos. Exatamente isso. Então a gente vai acrescentar calor aos poucos, o calor que está no leite, pras gemas irem cozinhando lentamente. Já posso voltar então esse preparo pra panela. Coloco tudinho aqui de volta. E agora sim, vou mexer até esse creme engrossar e ficar com aquele aspecto aveludado, cremoso, bonito do creme de confeiteiro, né? Tá bonito, né? Tá lindo! Bem, como nós não colocamos a fava de baunilha no início da receita, vamos colocar a essência no final, tá? Mas como aqui é a cereja do bolo e a gente adora dar dicas pro pessoal de casa, vou ensinar como saborizar esse creme de confeiteiro. Quer dizer, gourmetizar, né? Vai ser isso. Com chocolate, exatamente, Olivier. A gente tem pronto aqui, 600 gramas de creme de confeiteiro e pra saborizar eu vou utilizar 200 gramas de chocolate meio amargo derretido. Certo. Olivier, olha só. O que você acha? Olha o meu dedo. Parece bom? Olha o meu dedo, ó. Já tá, ó. É tentador. Eu tenho que segurar meu dedo aí pra ele não chegar. E olha o ponto, olha o ponto certo do creme de confeiteiro. Ele tá cremoso, tá veludado. Acabou de cair, quando ele caiu ele fez... É. Olha a beca. Não tá linda? Tá linda, tá cheirosa. E você tá vendo, ele tá crescendo. Quer dizer, eu vou poder cortar agora duas partes. Que delícia. Técnica. Muito bem. E voilà. Muito bem. Agora eu vou transferir isso aqui. Olha que bonita. Posso rechear então? Mas você falou, por favor. Você acha que eu fiz tudo isso pra quê? Pra você rechear. Eu vou fazer picos assim, só pra deixar mais bonito, tá? Olha a técnica. Vamos lá então. Coroar esse Paris Breast. Olha só. Ajustadinha. Bonito, hein? Bonitinho. Tem toque final? Tem toque final. Sempre. Vou pegar aqui açúcar de confeiteiro e polvilhar em cima do Paris Breast, só pra dar aquele toque. Ó. Legítimo Paris Breast, gourmetizada, beca milagre. Tinha uma coisa. Vamos? Vamos lá? Vamos lá. Olha, tá bonito, hein? Um pedaço caprichado pra você, hein, Olivier? Muito obrigado. Bom apetite, Olivier. Bom apetite. Primeira vez na minha vida que eu como um Paris Breast sabor chocolate. Eita, delícia. Aprovado? Super aprovado.